Mas eu não posso deixar, que eu acho que já falei isso pra tanta gente, mas eu não posso te olhar e te agradecer pessoalmente, eu acho que eu já fiz isso, eu vou fazer agora em público, do quanto você foi importante pra essa caminhada. Você não tem noção, eu acho que você não tem noção do que foi. Aquelas palavras que você me disse no dia que eu saí do Big Brother. Aquele dia foi de uma autoestima, foi de uma confiança interna, foi, acho que criou dentro de mim uma força motora tão maior pra conquistar os meus sonhos, que eu também não tinha noção. É sério, então, obrigada.